E aí, Raul! É a boca! 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 Aninho da boca! Vamos lá, gente! Aninho! Ninguém imagina essa riqueza No lugar dela Deixando a mulher que eu me espera No lugar do fim Na estrada, a saia solida Não é minha companheira No lugar do fim Deixando a mulher Eu canto assim Caminhão vai rodando E não pode ver nada E a velocidade não tem mais nada Eu ouço o rádio A mesma canção Nos braços da rua E aqui, ó A sala é de ano A minha partida Que ela gira de a vida E ficou gravada No lugar do meu coração Não empurra aí, não empurra! Não empurra aí, mãe! Eu sei que ela espera Sorrindo a tua chegada Eu toco a cocina Eu piso no acelerador A voz do que eu estou chegando E ela vem pra janela E os meus alunos já estão ganhando E dando o amor E a velocidade não tem mais nada E a velocidade não tem mais nada Eu ouço o rádio A mesma canção Nos braços da mulher Que eu amo essa melodia Que eu amo essa melodia E a verdade não tem mais nada E eu tô gravada No meu coração Cama, menor, viva! Para que eu vi no meu cabelo Não pode ver nada Na velocidade não tem mais nada Eu ouço o rádio A mesma canção Nos braços da mulher Que eu amo essa melodia A minha partida agiu dia a dia E ficou gravada no meu coração Bera, um dos melhores cantadores de fofó O Benhamado agora vai sacudir Que está do Ceará Canta muito Bera Parabéns, é sempre bom encontrar esses amigos Show, show